Eu estou aqui num processo de autoconhecimento. Eu digo autoconhecimento porque eu estou numa oficina de manutenção de cadeira de rodas e como a cadeira de rodas faz parte do meu corpo, é praticamente um autoconhecimento. A gente está colocando essa cadeira aqui, desmontando, montando e a gente está colocando ali, tirando as rodas, acertando o cinto de gravidade mas só nesse processo a gente já errou uns quatro erros aí. Então quer dizer que, se bem que a minha cadeira, essa minha cadeira atual, ela é um pouco diferente mas eu já tive uma cadeira parecida com aquela, com algumas estruturas parecidas. E são pequenos detalhes, mas que precisam ser feitos corretamente senão a sua cadeira vai estragar. Ou você não vai ter um desempenho bom. É como um carro. Se você tem uma peça no carro que não está ajustada corretamente é que nem o pessoal faz aí para os recalls ali. O negócio fala, o negócio a pecinha está ruim, a coisa está ruim e pode causar um acidente. Também, uma pecinha mal colocada na sua cadeira também pode causar um acidente ou te tirar o desempenho. Ela precisa estar sempre bem ajustada. E você precisa fazer uma manutenção constante. Como a gente faz na questão dos carros, não faz revisão todo ano? Você precisa fazer revisão na sua cadeira também.